Música Não deixires teu Espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu terei Por caminhos que trilhei Os meus pés feridos estão E os ombros estão cansados Com o peso da cruz E as lágrimas insistem Em meu rosto que molha Só tu, Jesus querido É quem pode as enxugar Não deixires teu Espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu terei Não deixires teu Espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu terei E quando tu voltares Com os santos Subirei Muito além das estrelas Eu então descansarei Não deixires teu Espírito Não deixires teu Espírito Não deixires teu Espírito No meu pobre coração Se perder tudo na vida Se perder tudo na vida Tua presença eu terei Se perder tudo na vida Se perder tudo na vida Tua presença eu terei Se perder tudo na vida E quando tu voltares Falarei